No meio do caminho tinha uma pedra. Eu. Nossos caminhos se entrelaçaram por um motivo. Às vezes, aprender dói. Ah, ótimo. Bem o que eu precisava. Já perdi muita coisa pra deixar que você me impeça. A maestria é uma jornada. Aqui vai sua primeira lição. Tá, que bom. Era bem isso que eu queria que acontecesse. Meu pai sempre disse que eu era cabeça dura. Você não é suficiente para me quebrar. Toda lição é uma dádiva. Controle, controle, controle. Talvez seja eu a sua lição. A experiência é a melhor professora. Minha dádiva, minha responsabilidade. O que você acha desse arremesso de pedras? Continuo aqui. Uma pedra por vez. Eu queria fazer... quase isso. Até pedras podem ser imprevisíveis. Uma pedra na minha mão vale duas na sua cara. Cuidado com o pedregulho! Como é que eu fiz isso? Parece que doeu, né? De qualquer maneira, vou aprender algo com isso. Parece que você tem algumas coisas para aprender também. Beleza. Eu consigo. Não deixe pedra sobre pedra. Como passar a linha na agulha. Toda pedra conta uma história. Essa deve ser dolorosa. Até que aí... Plou! Deixa comigo. Não mexa com a tecelã de pedras. Eu sou... meio que incrível. Isso foi... incrível! Eu sou a rocha. Eu sou a pedra sob seus pés. A coragem é mais forte que a pedra. A melhor defesa é um alicerce forte. Você puxou o fio errado. Para trás! Você me subestima. Nossa! Você é alto. Mais uma vez. Vamos enfrentá-lo. Seu fogo não é nada comparado com o calor do deserto. Busquei pelo seu povo nos confins da terra. Sua teia é traiçoeira. Meu tecido é feito de coisas mais resistentes. Ai, que bom. Eu precisava disso. Ainda bem que eles tinham isso em estoque. Ah, preciso de um desses. Melhor prevenir do que remediar. É bom ficar preparada. Que bom que consegui pegar isso. Esse deve dar. É mais rápido aprender com as ferramentas certas. Todo mundo precisa de um bom par de botas. Uh, cintos. Boa visão traz esperança. Isso deve deixar o acompanhamento do padrão mais fácil. Hora de ver a padronagem no tecido. Mas vale uma rocha na moita que cinco na mão. Uma visão mais que bem-vinda nas areias. Hora de combater magia com mais magia. Hora de dar aquele suspiro de alívio. Nunca vi essa pedra antes. Olha, que bastão antigo. Hora de usar o que aprendi. Hora de bater ou correr. Uma relíquia dos tempos antigos. A grande Tessalã me protege. Vamos ver o que consigo tirar deste chapéu. Alguns chapéus falam mais alto que palavras. Não tenho medo de aparições. Meu pai tinha um desses. Torres são de pedra também? Interessante. Diamantes são os meus melhores amigos. Um pouco de caos deve agitar as coisas. Pedras deveriam vir com o manual de instruções. Essa areia me lembra de casa. Essas botas foram feitas para tecer. Hora de jogar o livro neles também. Mais um motivo para continuar em frente. Essa moeda vale muito além das areias. Espete com a ponta aguçada. Tchau. 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 Hum 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 hum. O sol nasce. Devo partir. A confiança de um pássaro não está no galho. Vou na frente. Toda a tapeçaria começa com um único ponto. As feridas desta terra são profundas. O chão aqui oculta um imenso poder. As pedras aqui são incríveis. Nem todos que vagam estão perdidos. Sou a pedra que o rio não pode levar embora. Ah, que ótimo. Era só o que me faltava. A noite está entre nós. Vamos acabar logo com isso. Não se pode polir uma pedra sem um pouco de atrito. Hora de arregaçar as mangas. Acho que aprenderam sua lição. Não vou aprender nada se ficar à toa. Não devo me tardar. Ficar parada é mais perigoso que seguir em frente. Hora de ir. Ótimo. Com quem vou aprender agora? É muito mais difícil trabalhar com o sol a pino. Certas barreiras foram feitas para serem derrubadas. Cinco pássaros em uma pedrada só. Já é hora de ir e nem apreciei a paisagem. Escolhas. Elas são tudo o que eu tenho. Isso foi incrível. Vamos ver se consigo de novo. Que legal. É. Isso deve ser bem engraçado de onde você vem. O pardal voa contra o vento. Que pedra magnífica. As pedras daqui são tão bonitas. A grande Tecilã diz que toda lição é uma dádiva. A terra guarda vários segredos. O trabalho árduo consegue polir as pedras mais ásperas. A beleza do deserto está abaixo da areia. Devo terminar minha tarefa. Mantenha os olhos no horizonte e seus pés no chão. Minha jornada ainda não chegou ao fim. Uma tribo sem tradição é como um rebanho sem pastor. Depende de nós ver a beleza na pedra despida. A distância significa pouco se a família significa muito. A terra chama. Devo responder. Para superar nossos medos, devemos seguir em frente. Enquanto o deserto florescer, existe esperança. Toda pedrinha tem um potencial infinito. Que padrão interessante. O verdadeiro aprendizado está a um arremesso de distância. Ah, olha! Uma pedra! E outra! E outra! Sei que depois disso tudo, irei para casa um dia. Toda pedra tece uma história diferente. Este mundo é uma tapeçaria feita por nós. Não há por que ficar parada. A terra aqui... Que cores! Nada arriscado, nada prendido. Sigo em frente, mas com os pés no chão. Se eu tropeçar, tenho a terra para me pegar. O mundo é meu tear e toda pedra é minha linha. O mundo está desfiando e precisa de conserto. Toda pedrinha tem potencial infinito. Às vezes, queria que rochas pudessem me aconselhar. Cabeça dura. Esse seria um apelido legal. Nada como um punhado de terra para limpar a cabeça. Não posso tirar muito mais dessa pedra. É melhor continuar. O chão está meio instável aqui. Preciso de um pouco de material fresco. Encontrei uma pedreira e tanto. Hora de um novo começo. Preciso abrir novos caminhos. Literalmente. Eba! Novos suprimentos. Uma nova pedra para um novo começo. Acho que aprendi o que precisava aqui. Preciso me esforçar mais na próxima vez. O calor do deserto me chama de volta. Nenhuma escolha é escrita em pedra. Não há lugar como nosso lar. É bom estar de volta. Uhul! Êêê! Isso! Problemas devem ser quebrados em pedacinhos. Toma essa! Peguei! Está com você. Se não der certo de primeira, atire outra pedra. Falei para você se afastar. Você foi longe demais. Para o alto. E rompa! Estoure! Erga-se! Você deveria ir para lá. Saia daqui! Nunca é bom fugir dos seus problemas. Cuidado onde pisa. Você está em solo instável. Vai com calma. Nunca ignore o que está abaixo dos seus pés. Talvez eu esteja aqui para lhe ensinar algo. Talvez eu esteja aqui para lhe ensinar algo. Nunca se é velho demais para aprender algo novo. Vai lá. Me provoca. Vamos descobrir do que sou capaz. Você não é um problema. Você é uma oportunidade de aprendizado. Não tenho medo de você. Parece que alguém precisa de uma soneca. A brincadeira vai ficar pesada. Volte para suas águas. Até a menor das pedras pode balançar os céus. Lembre-se de que há pedras debaixo de suas areias. Prosperamos sem você. Seus servos persistirão. Não há império sem seu povo. Próximo ao chão, o pardal voa mais rápido que o falcão. Shurima continuará sem você. Melhor construir sobre pedra do que areia. Você esqueceu do seu povo. Você não deveria estar em casa polindo seu disco solar? As areias revelaram sua verdadeira forma. Você envenenou seu próprio coração. É assim que o deserto retribui aos ladrões. Ah, não. Noxianos, não. Você é o flagelo do nosso mundo. Oi, Eko. Quer tecer? Não seja tolo. Espantalhos não falam. Não se preocupe. Não fico no mesmo lugar por muito tempo. As montanhas de Ionia me ensinaram muito. Meu aprendizado continua. Outro teste? Que o treinamento comece de novo. Você não é um artista. Só é um mercenário. Beleza não é desculpa para tanto sofrimento. Os segredos de Ikatia são mesmo a chave? Diga-nos do que precisamos para enfrentar aquelas criaturas. A vida e a morte são as duas pontas de uma mesma linha. Sedimentar, meu caro Malfite. Já esmaguei pedras maiores que você. Até mesmo pedras cedem sob a pressão certa. Você traiu nosso povo pelo caos. A pedra de Shurima enfrentará essas criaturas. Nosso futuro ainda não saiu do Tear. Preocupação é um fardo mais pesado do que pedra. Não desista antes do fim da jornada. Até o deserto mais árido floresce com o tempo. As promessas de Noxus não passam de mentiras. Não vou fazer parte de sua máquina de guerra. Vocês não passam de invasores e saqueadores. Não vamos trocar a opressão de um império por outro. A terra se partirá antes de cair perante Noxus. Noxus prometeu aprendizado, mas apenas derramou sangue. Você tem certeza de que está legal? Tem certeza de que está tudo ok? Você não irá mais espreitar pelas areias. Você reproduz o caos como um ralcige raivoso. Sua ressurreição corrompeu sua mente. A pedra o prendeu na tumba uma vez. E o fará de novo. Vou remendar o que você rasgou. Dessa vez, a pedra ganha do papel. Ele pode ter seu sangue, mas nós somos seu povo. Você tem uma escolha se vir. Não vire as costas para o que é certo. Sinto sua tribo dormindo debaixo da terra. É difícil ser o protetor de tantos? Conheço o poder que jaz abaixo. Uau, você é fabuloso. Mas disso você já sabe, né? Seu padrão traz apenas o caos. Quer examinar umas pedras de perto? Gostou deste cisco no olho? Carniceiros! Vocês não são bem-vindos aqui. Somos mais fortes do que pensam. Deixem nosso mundo! O pastor tem o dever de afastar o lobo. Você não passa de um cordeiro em pele de lobo. Você é a podridão que incitou a ira dele. Mestre Yasuo, lembra de mim? Sabia que nos veríamos de novo. Aprendi muito desde que nos vimos. Deixe-me mostrar o que aprendi. É bom começar toda a construção de baixo pra cima. Hora de dividir o rebanho. Vamos abalar as coisas. Hora de seguir o fluxo. Isso é incrível! Quão demais é isso! Você pode fugir de um deslizamento. Prefiro surfá-lo. Aqui vou eu! Você precisa experimentar isso. Acho que eu me empolguei. Totalmente épico! Você viu isso? Quase melhor que leite de cabra. É vigorante. Gostinho de quero mais. Visão clara é melhor quando existem muitos caminhos. Ação sem visão é um pesadelo. A visão guia a linha. Grandes sonhos exigem muita visão. Meninas com sonhos tornam-se mulheres com visão. Você não pode ser o que não consegue prever. Visões compartilhadas unem a tribo. Hora de transformar a visão em realidade.